Falei comigo, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Tô aqui com o nosso amigo Igor Peçamilha, tudo bem? Maravilha, sua alegria! Rapaz, bem que você falou, não ia dar tanto trabalho assim pra trazer a mesa pra cá. Eu não falei? Foi muito fácil. Muito tranquilo. Até você carregou. Ajudei a tirar do caminhão ali, ó. Com a tranquilidade, parecia pluma, peninha. Mas eu tava assim, preocupado, porque a vitrine é tão linda, Igor. Deu uma preocupação na hora de botar pra baixo ali. Acho que foi muito tranquilo, sabe? Que trabalho excepcional, foi tão rápido. As pessoas falaram assim pra mim, nossa, achei que fosse demorar um dia pra montar. Algumas horinhas de serviço aí, né? Nem duas horas. Nem isso. Removemos a outra antes da chegada dessa aqui, né? Com a ajuda do Hélio também, foi importantíssima a participação dele. Deixou o salão limpo, rapidinho, o nosso montador Elcio ali, colocou no lugar. Igor, eu vou te falar que eu nunca vi uma mudança numa padaria assim, que chamou tanto a atenção nos clientes da equipe. Toda a minha equipe tirando foto com a vitrine. Cara, eu fiquei encantado. Não é legal? Foi lindo, cara. Todo mundo com os olhinhos brilhando, né? Isso, chamou muita atenção. No dia seguinte, o Isaac, que é o gerente da manhã, e a Amy, ficaram mandando mensagem, nossa, eu fico muito feliz com essa vitrine. O que vocês fizeram aqui? Que legal. Porque eles não viram, né? A gente montou à noite, eles chegaram de manhã. Amanheceu que ela já no lugar. Nossa, que padaria é essa? Uma coisa que eu não tinha previsto, tá? A gente tá falando sobre melhora de visibilidade, aumento de quantitativo de produto. Só que esse efeito aí, dois funcionários, dois colaboradores, eu não tinha previsto, cara. E foi lindo, até arrepia. Quando eles acabam de montar, perfilou as mesas aqui, eles olhando, cara, falaram, meu Deus, agora eu vou vender muito mais? Ficou muito mais fácil fazer venda? A gente passou até um outro problema, né? Porque o pessoal que trabalha nos outros setores, assim, ficaram com ciúme. Ah, eu também quero uma vitrine dessa. É verdade. Problema bom, né? Pra gente resolver. Problema bom pra gente resolver. Mas, ó, vamos mostrar agora como ficou. Bom, só entender, né? Conforme prometido tá aqui pra vocês, nossa vitrine da Les Fries, galera. Queria que o Igor falasse um pouquinho, Igor. Até mais do que vitrine, né? A gente tem falado que são as novas vendedoras contratadas da Pondoro, né? Gente, estão até aparecendo no nosso novo quadro, Pondoro Talentos. Exatamente. Então, elas fazem parte da Pondoro Talentos, Igor. Exatamente. São talentos mesmo, né? São verdadeiros talentos. E eu achei legal, no dia que chegou a Jane, uma das vendedoras ali, ela olhou pra vendedora e falou assim, agora eu vou vender só fazendo gesto. Não precisa nem falar mais. Não precisa falar mais nada. E, de fato, uma das funções dessa vitrine, dessa mesa, né? Dessa vendedora, é isso. É facilitar o trabalho dos colaboradores, né? E o impressionante, pra mim, é que você tem três andares. Nós tínhamos dois. Essa vitrine ficou mais baixa, então aumentou a visibilidade da loja com muito mais espaço. Exatamente. Outro ponto que chama muito a minha atenção é que a gente tem visibilidade dos três andares igualmente, com uma iluminação. Então, eu falei, poxa, agora, pessoal, eu nunca achei que a padaria fosse, que esse ponto da padaria fosse frio ou escuro. Mas agora o Igor acendeu o limite que eu nunca imaginei. Igor, a gente tá menospuso assim, de qualquer lugar da loja. A gente tá sentado lá, olha pra vitrine, né? O Manuel até brincou. Sim. Que é o templo do faraó. Eu achei muito legal, porque lembra demais. Tá muito linda a padaria. Vamos mostrar? Vamos lá. Desculpa, Igor. E essa é a intenção, porque eu tava prevendo isso, né? A gente conseguiu ganhar dois centímetros de altura. A gente trabalhou melhor a base dela, né? Muito. Deixando agora também, olha só, outra sacada. A gente tinha muito produto de bercearia aqui embaixo. Achatando, né? Comprimido o produto da casa em cima, né? Agora a gente fez o inverso. Dando mais visibilidade pros produtos próprios, né? Igor, vendendo dois panetones de forma desses, ó. Eu ganho mais do que se eu vendesse todos aqueles produtos de mercearia que tinham aqui. Exatamente. Só que o pessoal vai perguntar, e aí? Onde é que foi colocado os produtos de mercearia? Setorizados. Lá no cantinho da loja. Lá no cantinho de... Isoladinho lá. O cliente vai atrás, é isso? Ele procura. O cliente, quem tá procurando um quilo de feijão, ele vai perguntar e baixar. Ele vai questionar. Essa é a ideia. Então foi um dos grandes benefícios isso também. Trabalhar melhor a setorização dos produtos aí. Carro-chefe da Pondola. Agora, quem entra aqui, é surpreendido por essa vendedora super iluminada. Aí, claro, temos que caprichar nos produtos. Vou mostrar pra vocês aqui. Sempre tá vendendo muito. Aventou muito as vendas. Igor. Até a ergonomia de trabalho, né? Tá mais fácil atender nessa mesa. A outra menina tinha que abaixar, né? Pra pegar o cliente, abaixar pra procurar. Agora ficou mais fácil, né? Foi legal que sem saber de nada, né? Nossos padeiros indo embora aqui. O Brito e o Leandro. E falando, né? Poxa, a gente tá trabalhando muito mais. Falando do aumento da produção, que dobrou a produção de talpão, por conta das vitrines, né? Temos mais trabalho pra eles. Fazia tempo que eu não falava com eles. É, Léo, olha, cara. Mais trabalho, você viu? Aumentou bastante a produção, né? Aumentou. Então, olha só como tá isso aí. Aumentou muito, cara. Então, ó que bom sinal, Igor. Já tá vendendo mais, já tá girando o resultado. A gente conseguiu aqui 30% a mais de exposição. No mesmo espaço. Na mesma metragemã quadrada. Esse que é o mais legal, né? Com mais de 50% a mais das vendas. Olha que fantástico. Esses dias que a vitrine tá aqui. E também, além disso, tem um outro fator que é aumento de valor agregado. Os produtos aqui realmente ficam mais bonitos, né? Os próprios corações do chefe Marcos. Eu peguei ele no dia seguinte à montagem, né? Ele comentando, caraca, Igor, meu produto melhorou aqui dentro. De fato. A intenção dessas vitrines, dessas vendedoras, é isso também, né? Esse valor agregado, Igor, é legal. Porque eu acho que a pessoa olha um produto bem feito. Ó, bem apresentado. Numa vitrine dessa, aí, Igor, ela entende o valor. Sim. Vai falar assim, nossa, mas tá muito caro esse brioche. Porque, na padaria e tal, não. Mas ele olha o todo. Ele percebe, Paulo. Ele percebe. O carinho, o cuidado. Exatamente. A iluminação faz a tal diferença também. O produto fica mais quente, né? Olha, parece que tá sempre fresquinho, né? Acabou de sair, né? Esse é um dos fatores também dessa vitrine. Uma coisa que é legal, porque tem muita vitrine, que eu já tive em padaria, e que a gente tinha que ficar procurando o LED, Igor, sabe? Ah, tem que comprar o LED. Qual o LED que compra? Aí tem um monte de nível de LED amarelo. Intensidade mais boa, né? Intensidade. Isso. E vocês, assim, me deixaram 100% tranquilos nesse sentido, porque são os maiores especialistas nisso. Então, eu não tive nenhuma preocupação com a iluminação. Ninguém me falou, assim, Everton, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas vieram assim. Prontinho. Ligaram o botão e elas aumentaram a padaria. E na hora que acendeu, foi uma explosão de luz. Foi daí que o Manuel falou. Poxa, parece o templo do faraó. É verdade. Realmente, essa estrutura de champanhe aqui com esse LED amarelo é proposital pra fazer isso mesmo, causar essa explosão de luz, né? A gente fala que a iluminação é a maquiagem da mulher. A mulher pode ser bonita, né? A maquiagem, ela dá um upgrade, né? Melhora. E é o que acontece com essa mesa também. Aumenta a autoestima também. Aumentou a autoestima dos nossos produtos, eu acho. Exatamente. Por isso vocês estão vendendo mais. Exatamente. Igor, fala pra gente, você vai levar esse material na Fipan? A gente vai poder encontrar você lá na Fipan? Exatamente. Eu vou estar todos os dias. Vocês vão estar? Estaremos lá, inclusive, com uma dessas bichinhas aqui lá. E, ó, quero aproveitar e fazer o convite aqui, Everton. Você dá conta de encher uma dessas mesas pra gente com produtos Pondoro lá na feira? Se o Marcos me ajudar, eu dou conta. Aí sim. Topa, chefe Marcos Aurélio. E aí, Marcos? Fica o desafio pra você. Igor, eu quero agradecer. Que isso. De coração a você. Toda a respeito. Eu quero agradecer a sua confiança, a parceria. Obrigado. Estamos sempre. E espero realmente que isso aqui te traga muitas mais alegrias ainda daqui pra frente. Não tenho dúvida, Neube. Vamos gravar muitos quadros aqui vendendo. Eu tô gostando de ver. Eu acho que é muito legal ensinar sobre vendas pra quem trabalha no atendimento. Sim. É uma dor que nós, como panificadores, temos de sempre treinar. Geralmente, nesse setor de atendimento, as padarias, em média, têm uma rotatividade alta. Muito alta. Então, quando a gente consegue mostrar na prática como se vende, como usar uma boa argumentação, algumas técnicas. Você já me falou um monte aqui. Sim. Quero introduzir. Igor, meu sonho é gravar pra que toda panificação tenha acesso. Fantástico. E aí, com a sua ajuda, a gente vai desenvolver esse atendimento nas padarias. Maravilha. Topa, meu amigo. Vamos lá. Isso tem como ferramenta pra ir. Vamos lá. Educativo. Você me desafiou, te desafiou também. Você traz esse seu perigo. Me trocar. Seito. Igor, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Até o próximo, galera. Abraço. E aí, com a sua ajuda. E aí, com a sua ajuda. Obrigado.